Fala rapaziada, seguinte mano, aqui eu sou o Stereo Online e hoje, primeiro dia de como transformar um Miata de rua no Miata de Drift. Tô aqui na Barbários, tô com toda a galera aqui, Thiagão Polidor, o mestre da fibra, o brabo, olha lá. Um baixinho aqui, como é que tá isso aí? Aí, mano, ele que fez a fibra do meu Z, tá fazendo o projeto do João também, depois a gente vai dar uma passada lá e mostrar pra vocês. E ele vai ser o responsável também de cuidar de toda a estética, body kit e por aí. Tudo, tudo, vamos pôr esse carro no espeto. Pintura, tudo, do Miata de Drift. Vambora? Trig também tá aqui, nosso parceiro, fera do Drift Virtual, tá começando também no Drift Real, então vamos meter marcha, ele vai ajudar a gente também na construção desse Miata. E entre toda a galera aqui da Barbários também, Rafa, Cobalt também tá com a gente. Vambora? Vamos guardar tudo? Mano, vamos arrepiar, é o que precisar fazer pra esse carro se tornar o melhor carro de Drift do Brasil. Sem choro, sem mim, guardar tudo. Não é igual meu Z, esse aqui pode cortar. Vambora? Vambora, vambora. Vambora aí. Já começou a aparecer as colas, começou a aparecer as gambiarra, tem que limpar tudo, cara, deixa na lata isso. Nossa, mano, mas o bagulho tava a tristeza aqui, tem linha de rato que tem aqui em mim. Tá ainda, né? Você já virou o algodão doce? Tem até o algodão doce aqui. Aí, ó. Isso aqui que apodrece, ó. É o filtro. O filtro apodrece. Vai dar trampo? Não vai caber aqui não, cara. Pra caber aqui, eu vou ter que arrancar tudo. Vamos arrancar, pô. Meu Deus, olha isso! Você segura a tampa, Trey, pra mim? Eu com dó de cortar os fios, o cara meteu, foi o alicate de corte de fio. Faz sério, isso aqui não vai lhe dar. Primeiro farolzinho, saindo. Vambora, beck leve! Vai uma coisa, vou jogar pra trás. Rapaziada, seguinte, mano. Olha isso aqui, o primeiro achado. Deixa eu colocar aqui uma luz pra vocês. Aí, nem tá podre. Nem tá podre. Novo, 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 novo. Vai segurando. Nós vamos ter que cortar. Não vai ter jeito. Sustenta, sustenta. Sustenta na palavra. Sustenta na palavra. Rapaziada, ó, seguinte. Só pra se eu esquecer, eu lembrar agora, é... Primeiro passo de hoje. Focamos no porta-mala, tiramos o para-choque, tiramos o para-choque dianteiro, tiramos o banco, tá? Pra gente poder habitar aqui no Miata. Vamos desmontar a capota agora e ver o que a gente vai fazer com esse podre aqui, como que a gente vai cortar da melhor maneira. E é isso aí, mano. Vambora, vamos meter marcha que o copyright tá aí pra isso aí mesmo. Rapaziada, é o seguinte, curiosidade do dia. Você sabia que dentro do banco do Miata tem alto-falante? Gente, se liga, vamos abrir aqui, ó. Esse zíperzinho aqui. Deve tá podre também, né? Mas, ó. Ó. Então aqui dentro, ó, fica os iPhonezinho, os fones. E aí você escuta. Você escuta por aqui. O som daqui, ó. Mas também tá pelo caralho isso aqui. Sabiam disso ou não? O bagulho é brabo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Primeiro dia, desmontagem. Ó, limpamos. É que não dá pra ver, tá escuro pra caramba. Mas demos um grauzinho. Tiramos toda a parte elétrica. De farol. Abri o porta-mala. Tiramos tudo. Parte de dentro. Tá sem os bancos. Sem a... Soleira, sei lá como é que chama. Achamos um podre aqui. Parece que é no combustível, no tanque de combustível. E amanhã ela continua. Primeiro dia desmontando. Segundo dia, só Deus sabe. Continuação do dia 1. Então vou mostrar pra vocês como que ficou. Ontem à noite não deu direito pra mostrar. Mas olha aí. Aqui tá o miata, tá? Sem os bancos pra fora. Aqui deu um podrinho na lataria interna. Já vai desmontar. Limpar tudo, pintar. Vamos ver o que a gente vai cortar, o que não vai cortar. A gente tá decidindo isso. Por enquanto, é isso. Então, desmontamos o miata. Vimos onde tá podre. Tamo planejando o que vamos fazer. E aí agora é iniciar a próxima parte que é cortar, limpar, pintar e por aí vai. Depois fazer os suportezinhos pro motor e vida que segue. Bora! De pé no carrinho, negão. É, pica a câmera da galera que joga de trás do simulador, tá ligado? É, é que eu assim não gosto de jogar. É, eu vou jogar aqui, ó. Fica o videogame. Bola, tem muito serviço aqui, Bola. Saiu tudo agora? A última peça foi o painelzinho. A última peça foi o painel. Agora a gente vai tirar esse podre, cortar algumas coisas. Colocar esse carro no espeto, né? Espeto que eu falo, vou fazer agora. É, é um cavalete que gira o carro todo. Outra cabeça. A gente vai ver realmente o que tem por baixo desse carro aqui. Pra começar a cortar tudo, arrancar esses podrinhos. Já fazer a traseira tubular. Se precisar tirar a moto, a gente tem outro carro ali. Já tira. Aqui também já tirou aquela capa que tava podrona. Sim, sim, já tiramos. Já colocamos num carrinho o carro também. Tá sem roda, tá sem nada. Tá bem levinho. Amanhã é só colocar no espeto, começar a cortar, lixar. E já ir fazendo procedimento pra... Tirar toda a pintura. Tirar toda a tinta. Vim fazendo tudo novo. Esse carro tem que ficar mais leve que ele já era, bolado. Que é o que vai vir pra ele ali, ó. Mas vamos deixar bem inclinho o copo, deixar bem legal. É isso aí, o bicho tá depenadaço, rapaziada. Chegou umas peças aí também. Chegou umas pecinhas pro estéreo? Chegou, chegou umas peças. Ih, não me enteram o estérico aqui, né? Estérico? Me mata, viu? Mas não vamos mostrar dentro. Será que eu mostro dentro, velho? Não, não, não. Vamos mostrar não, vamos mostrar não. Vamos mostrar não. Vamos deixar pro próximo, né, Negão? Deixa pro próximo. Vamos deixar pro próximo. Vamos cortar esse carro que já tá... Tô aguentando ele ver inteiro, velho. Não. Tá, é esse carro. Ai, c... O que vai cortar aqui, Thiago? Tem que cortar, né? É Black Lab, né, cara? Tem que fazer umas experiências nesse carro. É. Vamos aqui pra isso, vamos pra cima. Vamos cortar toda essa porra. Então é isso, então. Já era. Sério, fica ligado, ó. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. É nóis, valeu. Falou. Tchau. 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 Tá. Tchau. Tchau.